Bom dia para você que nos segue em nossas redes sociais. Veja quais são os destaques daqui a pouco do Informa Alfenas, primeira edição. Alunos precisam cada vez mais de aulas de reforço por conta dos danos causados pela pandemia. Páscoa está chegando e os ovos de chocolate caseiros vêm conquistando mais o público a cada ano. Definidos os dois finalistas do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Alfenas. A decisão será na manhã de domingo, dia 3 de abril. Você nos assiste pelo canal 33 HD e nas nossas transmissões ao vivo do Facebook e no nosso canal do Youtube da TV Alfenas. O Informa Alfenas é logo mais ao meio dia. Até lá!